Música Olha essa casa dele Calma, vai sim Pai eu posso passar a mão nele? Pode, aqui na cabecinha Não põe meu nome Ai, gostou assim Tia vai passar a mão Ai, o pai machucou o olhinho dele Machucou o que? Machucou O olho ou o que aqui? Embaixo do olho Oi Porque aqui Sim E aí Ê Ou 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 Obrigado.